A Baixada Santista sempre revela grandes atletas da natação, portanto, guarde bem esse nome. Flávia Ribeiro, a nadadora da Unisanta, vai representar a região no Multinations em Portugal. Aí está ela, Flávia Ribeiro, uma apaixonada pelo nado costas. Logo que eu caí na água, eu me identifiquei muito mais com esse nado. Eu tenho uma facilidade muito grande com esse nado. Às vezes eu me surpreendo no treino, ganhando de mim mesma, no nado de costas para o crawl, meu costas para o meu crawl. E assim, é um nado que eu gosto bastante, é diferente, né? E é uma coisa que eu gosto de fazer, nadar costas, entendeu? Assim como os outros, mas o costas para mim é o que eu me identifiquei mais, consegui estar baixando cada vez mais meus tempos no nado costas. E essa paixão tem sido comprovada nos resultados. No ano passado, pela categoria Juvenil 1, Flávia foi campeã paulista nos 200 costas e a melhor nadadora do Brasil nos 100 costas. Eu vinha sentindo umas dores muito fortes, consegui esperar, abaixando o meu tempo e realizando uma grande marca para mim, que foi o melhor tempo da minha vida, esse 1.702. Com essa marca, Flávia vai representar o país no Multinations. Em 2010, ela também esteve na competição disputada em Portugal, ficou entre as finalistas. Agora quer muito mais. É super gratificante estar aí pela segunda vez no Multination, é uma competição forte, que eu já tenho uma certa experiência, por ter ido pela primeira vez no ano de 2010, e eu sei já como é que é o nível, então agora eu vou um pouco mais preparada para poder estar dando um desenvolvimento legal na competição e poder estar trazendo mais uma medalha para o Brasil. No dia 23 de março, Flávia vai completar 16 anos bem longe de casa, lá em Portugal. Vai ser mais um aniversário longe, né? Mas vai ser feliz porque eu vou estar fazendo uma coisa que eu gosto. Então, assim, eu vou ter outras oportunidades de estar comemorando com a minha família, mas vou estar lá com amigos já que eu conheço. E vai ser muito bom estar fazendo uma coisa que eu gosto e com pessoas que eu gosto. Flávia Ribeiro é um exemplo em tudo que faz. Se destaca no esporte e nos estudos também. Eu venho caminhando pelos dois lados, meus pais me ensinaram sempre, estar sempre dividindo um pouco para ganhar bastante responsabilidade desde cedo, porque você não sabe qual vai ser o seu futuro. Eu espero que meu futuro seja de verdade na natação, pois é um esporte que eu gosto. Mas eu venho caminhando no estudo também, né? Eu não deixo de estudar de jeito nenhum. Eu sempre estou dividindo ali os horários para poder ter sempre 8 a 9 horas de sono, mas sempre estudando, nunca vou deixar isso de lado. Ótima aluna, excelente nadadora. A começar pela disciplina no fortalecimento muscular, comandado pelo preparador físico Alexandre Paes. Está sempre respondendo o que a gente quer, a gente não obriga a nada, a gente se apresenta o trabalho para ela, ela aceita, é tranquilo, a gente sempre está dando apoio para ela e promete muito para o futuro essa garota, viu? Na piscina, ela treina de 5 a 8 mil metros por dia. Sempre disposta a impressionar o experiente técnico Gerson Pazian. O bom da Flávia é que ela é muito competitiva, né? O negócio dela é competição, né? Até dentro do treinamento ela quer ver resultado, ela corre atrás para fazer o resultado dentro dos treinamentos. Então, é uma menina que com esse poder de competição, facilita no treinamento, na competição, né? Para a gente trabalhar com ela. Flávia Ribeiro, uma Santista acostumada a ser a melhor do Brasil desde novinha. Vale lembrar que nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, ela vai estar com 20 anos e pronta para honrar o país. Eu estou me dedicando bastante desde já, né? Já estou tendo vários trabalhos, como fortalecimento de fisioterapia, com a borrachinha, musculação. Então, eu já venho pensando desde agora para estar me preparando futuramente, para com certeza estar aí na frente, né? Representando bem mais aí o Brasil. A gente torce para isso, né? A gente sabe que tem um caminho muito grande pela frente, né? Muita coisa pode acontecer, mas eu acredito que no caminho que ela está indo, com a vontade que ela tem, com a determinação que ela tem, e com essa coragem, principalmente, que a coragem é... São poucos que têm essa coragem que ela tem, é possível que ela chegue em 2016 pronta para competir umas Olimpíadas, sim. Olha, tudo indica que a gente vai ouvir falar muito ainda da Flávia. Parabéns, determinada, disciplinada, nem parece que tem 15 anos de idade, vai completar 16 agora. Parabéns mesmo, estamos na torcida por você. E aí